A radiação que o Garou está emanando com a sua presença deixa todos os heróis extremamente fracos, quase à beira da morte. Plast finalmente chegou ao local, e agora ele está pronto para, enfim, nos mostrar as suas verdadeiras capacidades. E o mais importante, o Saitama retorna à batalha, e pela primeira vez, após muito tempo, ele está lutando a sério, após a possível morte de um personagem de extrema importância. O Garou cósmico vai conseguir tancar o Saitama utilizando o seu poder total, com o Saitama com sangue nos olhos, literalmente. Se você está tão empolgado quanto eu, é importante que você fique até o final do vídeo, pois o Garou pretende usar o Saitama para ficar mais forte. Será que ele vai conseguir? E opa, eu me chamo Marcelo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Logo de cara temos essa incrível imagem do Garou colorido, e que forma linda, meu Deus. Enfim, o capítulo se inicia com Kid and Perror sentindo os efeitos colaterais da radiação cósmica que o Garou está emanando. O seu nariz começa a sangrar, junto com a queda de cabelo, e por ainda serem crianças, logo eles caem no chão de exaustão. Enquanto que o Zombieman corre até eles para ver o que está acontecendo. Enquanto o Garou caminha em direção ao Silver Fang, seu antigo mestre, Bang diz sentir algo maligno vindo de dentro do Garou. O Bang acredita que o Garou ainda possa estar sendo controlado. Então, mesmo sem forças para continuar lutando, ele se levanta e se opõe contra o suposto monstro que controla o Garou. E ele pede para que devolva o seu discípulo. No entanto, mesmo que seja possível, Bang não está nas melhores condições de continuar lutando, já que na sua luta contra o Garou, ele ficou bastante debilitado. O Garou responde dizendo que tudo o que ele está fazendo nesse exato momento é por sua vontade própria, ninguém está o controlando. Mesmo ele afirmando que no momento está totalmente ciente, não podemos nos desprender do que o God lhe falou no capítulo passado, sobre tornar o Garou o seu novo avatar. Então, ainda existe a possibilidade de Garou concluir a sua concessão com o God. Enquanto Garou conversava com o Bang, Blast surge de um portal dimensional. Todos ficam curiosos com a chegada do herói e Garou pergunta quem é você. O Blast se apresenta e reforça a intuição certeira de Bang e diz que o Garou está sendo controlado por Deus. Bang e Garou parecem ficar surpresos com essa informação. Blast pergunta se ele não havia percebido isso pela natureza dos poderes divinos que ele acabou de ganhar. E o Blast termina avisando a eles que qualquer ataque do Garou sobre o planeta pode botar em risco a existência de todos os seres vivos que ali habitam. O Garou acaba ficando em silêncio, mas logo ele diz, olha só esse tagarela surgindo do nada. E o pergunta que tipo de atitude ele quer que ele tome em relação a isso. O Blast explica que por hora ele quer levá-lo para uma outra dimensão, pois os humanos não conseguem tolerar a radiação cósmica que ele está emitindo. E se eles não tiverem resistência a isso, como o Blast, todos eles morrerão só pelo fato do Garou estar presente ali. O Blast consegue perceber que ainda existe um pouco de humanidade nele. E mesmo conseguindo evitar a concessão total de poder, ele abomina a sua aparência. E aí ele imagina o que aconteceria se ele tivesse permitido toda a concessão. O quão forte ele seria caso tivesse completado a sua concessão com Deus. O Blast espera que ele possa ouvir a voz da razão. Ou caso contrário, será uma luta pela supremacia entre dois seres que manipulam a realidade dos cosmos. Apenas para decidirem qual ponto de vista está correto. O Garou dá altas gargalhadas e diz que esse poder divino não é nada mal. E fica contente por saber que a morte é certa só dele estar perto das pessoas. Finalmente, ele está se tornando um símbolo do medo. Fica possível vermos que o Garou quebrou as suas expectativas. Tanto as de Blast e de Silver Fang. O Garou diz que mal pode esperar para ver como que a raça humana vai mudar sobre o constante medo do mal absoluto. Que ele enfim se tornou neste momento. O seu coração é puro, pura maldade. Ele agora é aquele futuro miserável. O tão temível, desastre nível deus. Blast dá um passo à frente e diz que não permitirá tal coisa. Ele pede para que o Silver Fang se afaste da batalha que está prestes a acontecer. Bang se recusa e diz que se for assim, primeiro terá que matá-lo. Para Garou, o mal absoluto não precisa de ninguém que o entenda. Outros ficarão miseráveis só por estarem por perto. Ele pretende acabar com Bang e esquecer completamente o Tareu. Com as suas próprias palavras, é assim que tem que ser para o próprio bem dele. Mesmo se tornando o temível mal absoluto, no fundo ele ainda se preocupa com o garoto. E não importa o quanto ele tente disfarçar isso. Enquanto isso, aquele monstro que parece ter saído dos filmes da Pixar, estava tentando se afastar da radiação do Garou. E enquanto corria, ele encontra o Tareu no chão inconsciente. E por ele ser apenas uma simples criança, o seu bem-estar me preocupa. Tipo, o cara já está com um campo de futebol ali na cabeça. Se pá, o cara fica calmo aos 10 anos de idade, só por causa da radiação. Enquanto o clima só ficava cada vez mais tenso, uma voz surge pedindo para que o Silver Fang e o Blast desviassem. E essa voz era do Genus. Mesmo não possuindo a metade de seu corpo, ele ainda continua dando o seu máximo nessa batalha. Enquanto atingiu o Garou no pique Kid Gohan, ele diz que o Blast não é o único herói resistente à radiação. Seu golpe não foi efetivo, o Garou agarra pelos cabelos e em um tom de deboche, diz que o Cyborg fez um ato heróico. Rapidamente, Garou percebeu que o Saitama está num nível muito alto. Alto bastante para ter um classe S como discípulo. E pela incrível força de Saitama, isso faz sentido. Sem perder tempo, Blast choca os seus punhos e dispara um Hadouki. Mentira, ele dispara uma espécie de energia dimensional. O Garou percebe o seu ataque a tempo para conseguir se esquivar com facilidade. Porém, ao pular, ele foi em direção a um de seus portais dimensionais. E aqui, as coisas começam a ficar insanas. Ao passar pelo portal, Blast mete um socão na boca da cópia barata do Alien X, com seus punhos gravitacionais. O jogando para longe, fazendo então ele entrar em diversos de seus portais. E sempre que o Garou passava pelo seu portal dimensional, ele era recebido com uma bifa na fuça. E a partir daqui, já podemos ter a certeza de que o Blast é muito forte. Ele cria um combo de socos para cima do Garou, tirando todas as suas oportunidades de reagir. O Blast então decide fechar o Garou dentro da sua dimensão. Mas em seguida, algo muito estranho aconteceu. O portal que antes estava se fechando, agora estava se abrindo novamente. Sem a intenção de Blast. E logo descobrimos que quem estava abrindo o portal, era nada menos e nada mais que o próprio Garou. Ele conseguiu copiar uma das suas técnicas dimensionais. E o Blast fica tão surpreso que o cara mal conseguiu expressar uma reação. E para deixar o Garou ainda mais apelão, em uma mão ele estava utilizando a fissão nuclear. E na outra, os socos gravitacionais de Blast. Para neutralizar os ataques de Garou, ele abre vários portais dimensionais, jogando seus ataques para o céu. Diversas explosões se formam em cima deles. Devido a sobrecarga de energia, os portais se explodem, arremessando os dois para longe. E o Blast percebe que se isso se prolongar, o planeta irá morrer. A sua prioridade agora é tirar todos dali o mais rápido possível. O Garou compreende o fato dele ser o número 1 da classe S. Afinal, ele é bastante poderoso. Mas no momento, ele não é nem digno da sua atenção. Então ele vai em direção ao Genus e o agarra novamente. O Garou diz que o nosso careca de capa não está dando tudo de si. Ele sabe que o Saitama não está lutando a sério. E agora, se ele copiar e refinar a sua força total, existe uma grande possibilidade de vencê-lo. E de ficar mais forte ainda. Segundo as palavras do próprio Garou, o Garou quer que o Saitama lute a sério. Ele quer que ele dê o seu 100%. Isso nos mostra que a sua técnica de cópia vai muito além do que só copiar e plagiar técnicas. Ele pode refinar a força que ele obteu copiando seus adversários. E para que o Saitama possa usar todo o seu poder, ele terá que mexer com o seu emocional. O Bang, percebendo a crueldade de Garou, pede para que ele não faça isso. E Genus, nos seus últimos momentos, apenas conseguiu se lembrar de seu mestre. Provavelmente pelo fato dele sempre aparecer para lhe dar apoio em momentos de dificuldades. Em algum momento de sua vida, seu mestre se tornou um dos seus principais pontos de apoio. Esse é o motivo de Genus ter se lembrado dele. Em um momento tão feio como esse. Além de mestre e discípulo, Saitama e Genus haviam se tornado amigos. O Garou perfura o seu corpo sem a menor misericórdia. Uma chuva negra se inicia. Talvez por causa da chuva radioativa ou até mesmo pelo sangue de Genus. Ao analisarmos o seu corpo, é percebível que o Garou fez muito mais do que apenas perfurar o seu tronco. Ele o massacrou por completo. O deixando totalmente irreconhecível. O Saitama retornou à batalha, porém tarde demais. As únicas pessoas que estavam de pé eram Saitama, Garou e Blast. Bang já estava dormindo, foi mimi. Enquanto analisava o cenário ao seu redor, Saitama pela primeira vez fica abalado. Através de seu olhar, conseguimos compreender as suas emoções. Ele está incrédulo. Garou diz que o Saitama chegou um pouco tarde. E Blast pede para que o Saitama não se aproxime. Pois ele pensa que ele deve ser fraco. Com o propósito de deixar o Saitama mais irritado ainda, Garou joga o núcleo de Genus para o Saitama. Em outras palavras, o coração de Genus. Há capítulos atrás, Saitama havia lhe falado que além de ter conseguido se fortalecer fisicamente, o Genus não se autodestruiu. Significando que o seu coração também havia ficado mais forte. E ao segurar o seu núcleo, que havia se fortalecido, Saitama fica entorpecido. Ele se lembra de algumas de suas memórias com Genus. O Genus dizia o quão incrível era o Saitama por sempre chegar na hora. E o elogia chamando ele de herói. Saitama na época respondeu dizendo que geralmente ele costuma chegar um pouco tarde. Saitama se questiona se ele realmente tem uma intuição de herói. Pois todos os amigos e companheiros que ele fez durante essa jornada estão à beira da morte. Enquanto fechava o seu punho no puro ódio, ele admite não ter essa intuição de herói. Logo a gente pôde ver o seu semblante fechado. Ele está furioso e sério. Ele percebeu a consequência de suas ações quando não levou o Garou a sério. Por sempre estar acostumado em ser invencível, ele poderia ter pensado que nunca se machucaria. Mas ele se esqueceu completamente das pessoas que estavam ao seu redor. Elas não possuem a sua força. O Saitama usa a sua série mortalmente sério. Soco sério. Em uma velocidade insana ele foi em direção ao Garou. Enquanto que ao mesmo tempo segurava o núcleo de Genus. Só de ver o Saitama lutando a sério, eu tô me arrepiando sem parar. Até os cabelos de onde não bate o sol, tô um arrepiado. O Garou se prepara para o combate decisivo e ativa o modo Saitama. Basicamente, esta é uma luta entre dois deuses. E eles estão caminhando em direção um ao outro. Para enfim descobrir quem é o guerreiro mais forte deste coliseu. Quem vencerá? O homem ou o que herdou os poderes de Deus? A luz ou as trevas? A última página nos mostra que o Garou já tá utilizando o soco sério de Saitama. E segundo o próprio mangá, Garou consegue não só copiar as técnicas. Mas também a potência delas. Agora só nos resta saber se ele será capaz de conseguir. Não só copiar a técnica de combate do Saitama. Mas também domar a sua força máxima. O seu limitador quebrou? Ele conseguirá evoluir? O último capítulo literalmente deu uma confusão mundial. Se o Saitama havia se arranhado ou não. E graças a esse capítulo podemos presumir que o Saitama estava se referindo a sua roupa surrada. Segundo a tradução corrigida. Mas enfim, o capítulo se fecha com um blast quase tendo um ataque cardíaco falando que a energia deles dois pode fazer a terra ser destruída. Pela primeira vez em quatro anos que eu acompanho o One Punch Man se deu origem a um hype e um debate tão grande como tá sendo esse arco. E eu tô muito animado pra ver como será o próximo capítulo. E cá entre nós, se você gosta de todo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Se inscreve no canal e ative o sininho. Pois isso vai tá me motivando a continuar trazendo mais vídeos como esse aqui pra tu, mano. E é claro, compartilha esse vídeo com um dos seus amigos. E bora chegar a 100k de inscritos. Eu me chamo Marcelo, muito obrigado por ficar até aqui. E até a próxima. Tchau.